Foi sem aviso prévio que Donald Trump rumou ao hospital Broward Health North, em Pompano Beach, na Flórida, para visitar alguns sobreviventes do massacre recente numa escola secundária que provocou 17 mortos. Acompanhado da primeira-dama, Melania, Trump não poupou esta sexta-feira agradecimentos aos esforços de todos os que tentaram salvar vidas. Depois da visita à unidade hospitalar, encontrou-se também com os polícias que foram chamados a intervir na tragédia. Falei com as vítimas. É lamentável que uma coisa destas possa acontecer. Mas o trabalho dos médicos, das enfermeiras, do hospital, das equipas de emergência e de aplicação da lei foi verdadeiramente incrível. A chegada de Trump, que na verdade tinha anunciado que viajaria até à Flórida para passar o fim de semana em família, coincidiu com as primeiras cerimónias fúnebres desde o tiroteio de quarta-feira na escola secundária Marjory Stoneman Douglas. 17 pessoas morreram, mas esta sexta-feira o FBI reconheceu que o fatídico episódio poderia ter sido evitado. 17 pessoas morreram, mas esta sexta-feira o FBI reconheceu.